Música Hoje vou mostrar-te como é muito simples ganhares uma viagem com a Rei a um destino europeu totalmente criativo. Primeiro passo, tens que comprar as latas de Rage's Ender Drink. Eu já comprei as minhas latas. Segundo, preenches o formulário no site flywithray.com Terceiro, enviares o formulário e os comprovativos para o Correio. É muito importante, não podes esquecer. Confirmares a reserva e faze-te uma dúvida. A campanha da Rage's Ender está a revolucionar Portugal, de norte a sul do país e ilhas também. É uma campanha que ninguém estava à espera que a Rei fosse capaz de lançá-la. Até porque a marca é extremamente nova no mercado. Estamos a conquistar muito público através desta campanha. As pessoas estão a experimentar cada vez mais a bebida, estão a gostar. E essencialmente estamos muito contentes porque o feedback desta campanha está a ser brutal. Nós esperávamos que fosse uma campanha que ia realmente revolucionar. Mas dessa forma, não. Por isso estamos extremamente contentes. Três sítios que ainda este ano gostaríamos de visitar na Europa. Berlim, Milão e Barcelona. Por exemplo, Paris. Nunca fui a Paris. O resto, felizmente, tenho tido a felicidade de viajar bastante. Itália, França e Grécia. Não era para a Europa. E ao Brasil, à Índia. Se eu te disseste que podias viajar para esses países que escolheste, graça, graça. Ah, é? Passa. A Rei está a fazer voos grátis. Uau!